Já mandei e-mails pra sua casa Mil vezes passei na sua rua Telefone e deixo mil recados Não recebo uma resposta sua Pra você ficar tão diferente Eu tô sendo vítima de intriga Uma paixão mais envolvente Tá tomando conta da sua vida Tire essa dúvida do peito Cara, cara, vem falar comigo Quero olhar bem dentro dos seus olhos Como namorado, como amigo Se o teu coração tá dividido Sofro, mas a vida continua Só não posso perder o juízo Se te encontro com outro na rua Liga pra mim O teu castigo sei que eu não mereço Liga pra mim Tire essa dúvida do peito Cara, 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 vem falar comigo Quero olhar dentro dos seus olhos Como namorado, como namorado Como namorado, como amigo O coração, como namorado, como namorado, como namorado Liga pra mim Liga pra mim Faz um bilhete Sei que não mereço Tire essa dúvida do peito Tire essa dúvida do peito